Olá amigos de Fortaleza, amigos do Ceará, eu sou Marcelo Freixo, deputado estadual do PSOL aqui do Rio de Janeiro. Esse meu vídeo é para prestar apoio e solidariedade ao meu grande amigo e companheiro João Alfredo, nosso vereador do PSOL aí em Fortaleza. Eu tenho tido notícias aqui do grande ataque que o João Alfredo vem recebendo por defender o Parque do Pocó, por defender os militantes que lutam contra a especulação imobiliária. Quero dizer que eu tenho muito orgulho do João Alfredo cumprir esse papel. E tenho muito orgulho também das críticas que fazem ele, porque de onde partem essas críticas, isso é muito bom que aconteça, porque mostra que o João Alfredo está do lado certo, está do lado da qualidade de vida, da dignidade humana, da defesa dos direitos humanos e uma justiça ambiental, onde ele sempre esteve. Então mostra que esse nosso bravo companheiro, esse cabra valente, que é o nosso vereador João Alfredo, ele tem lado, não mudou de lado. O fato de ele se tornar vereador é um mandato que faz com que ele fortaleça as lutas que ele sempre esteve, que ele sempre acreditou. Parabéns, João Alfredo, continue nessa linha, você sempre teve lado, e não é qualquer derro que vai fazer você mudar o seu caminho da construção de um mundo mais justo. Você está certo quando defende os militantes, você está certo quando defende para a sua cidade, aquilo que traga dignidade para cada uma dessas pessoas que mais precisam. A luta contra a especulação imobiliária, a luta contra os poderosos, nós sabemos que não é fácil, mas é fundamental que você esteja aí cumprindo esse papel. Todo o meu orgulho, toda a minha solidariedade, grande orgulho de rumar do seu lado para a construção de um mundo mais justo. Parabéns a você e a todos os militantes de Fortaleza.